Especulado para vestir a camisa do Botafogo no segundo semestre de 2024, o zagueiro Samir, do Tigres, do México, compartilhou uma foto do filho, vestindo a camisa e o short do Glorioso em suas redes sociais nesta segunda-feira. Neste domingo, o jornalista Jorge Nicola, afirmou em live em seu canal no YouTube, que Samir, tinha boas chances de se tornar reforço do Botafogo nesta janela de meio de ano. Setoristas do clube, no entanto, informaram nesta segunda-feira que Samir não é o nome que está sendo buscado pela diretoria para reforçar o sistema defensivo alvinegro. Samir tem 29 anos e se profissionalizou no Flamengo. Depois foi contratado pela Udinese e passou por Verona e Watford, antes de se transferir para o futebol mexicano em 2022. Nos últimos jogos, foi reserva no Tigres. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.